Oi, pessoal! Tudo bem com vocês? Espero muito, muito que sim. Comigo está tudo bem, gente. Vamos para mais uma decoração. Esse bolo é um bolo tema Harry Potter. Recheio trufado de leite ninho com trufado de chocolate com pedaços de chocolate, tá? Pão de ló de liquidificador de chocolate que está no canal. Então, vamos fazer aqui a nossa pré-camada. Esse é um bolo muito simples, fácil, prático e muito rápido, mas ficou bem bonitinho. Foi um tema que o cliente mandou, tá? Foi a inspiração. E vamos trabalhar com três cores, o azul, o amarelo e o vermelho, tá bom? Então, eu convido a você ficar comigo até o final desse vídeo, vendo passo a passo dessa decoração, que ficou uma gracinha, tá bom, gente? Então, vamos terminando aqui de fazer o nosso pré-alisamento com o nosso chantininho. Agora, o nosso chantininho azul, tá? Esse é o azul, azul anis com umas gotas de azul jeans, que ficou esse azul aqui bem bonitinho, tá? Depois, vamos aplicar o nosso amarelo. O amarelo vai ser o amarelo damasco com umas gotinhas de marrom, tá? Que deu esse amarelo assim meio envelhecido, tá bom, gente? Olha só, vamos terminando aqui de fazer essa... Aplicar o nosso amarelo e agora vamos aplicar o vermelho. Esse aqui é um vermelho morango, tá bom? Que ficou esse vermelho bem bonito. Eu gosto muito do vermelho morango, que deixa um vermelho bem vivo, né? E fica bem bonito. E depois, vou aplicar também o pó vermelho. Que vai ficar mais vermelho ainda. Vai ficar um vermelho lindo, tá bom? E agora, vamos terminando aqui de aplicar o nosso vermelho. E vamos fazer o nosso alisamento. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto